Música Governo sozona máquina impressora passaporte unidade rua Durante o atendimento para tratamento passaporte laucleur da máquina impressora rua avaria Mas o governo do Ministério da Justiça sozona máquina impressora passaporte unidade rua Onde responde para a situação Durante o governo reencompanhia a atual instalação para o sistema Tava processo administrativo rotona Passaporte neste momento está aí na máquina Está rolando na máquina rua Que não é processo Então já faz o pagamento Agora já faz a instalação Para ser a beleza completa Então já está aí na máquina rua Então já está rolando na máquina rua Então já está rolando o esforço Para que ela normalize a laje Também está rolando muito bem O que a máquina refere Tem que vai rolando E aí no fato próprio de rolando a produção E depois outro dia Se rolando a instalação Nenhum sistema Para que a conectividade vai rolando o sistema Neste momento Está estabelecendo Total o orçamento Basou-se a máquina rua Ramotuk Rihonatos Tolo Tolo Nuluresin Além de Conabestou Caderneta Passaporte Ministro de Justiça Garante-se Suficiente A tobele A tampa necessidade Mas bem Continua A avaliação Onde antecipa Passaporte E atina Santina de Jesus Marito da Costa Gêmen Tolo Nuluresin